Ai, vou ter que acordar a luz. Será que ela foi dormir com o pai dela? Essas crianças estão ficando tão mal acostumadas. Só o que eu te peço, Fernanda, é que você me dê o meu lugar. Para o bem ou para o mal, eu sou sua esposa. Eu sei, eu sei, Isabela. Mas de que maneira, né? Eu já tinha falado, não é digno que essa mulher, que a Ana, durma nessa casa e que esteja a poucos metros daqui. Eu quero que considere o que eu te pedi. Que a Ana passe as noites na casa dela. Posso entrar? Pode entrar. Sabe o que eu acho, senhora? Tem toda a razão. A partir de hoje à noite, eu vou dormir na minha casa. Olha, Ana... Não, 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 senhor. Eu vou repetir mais uma vez, a senhora tem razão. Não é digno, nem para sua esposa, nem para mim, que eu durma a poucos metros daqui. Então acho que é isso aí. E eu acho que é o melhor para todos. E as crianças? Com as crianças não tem nenhum problema. Eu vou colocá-las na cama, como todas as noites, e depois, quando estiverem dormindo, eu vou para a minha casa, depois eu volto, quando o galo cantar, para acordá-las e enviá-las para a escola, e acabou. Para mim parece perfeito. Como a senhora não acharia perfeitíssimo? Bom, está combinado, né? Agora cada um para a sua casa, e Deus, na casa de todos. Bom, o que eu queria era buscar a luz, não a viram? Não, não a vimos. Mas ela não dormiu aqui? Ela não dormiu aqui? Não, Ana, ela não veio. Nós não a vimos. Ah, então tá, ela deve estar lá embaixo. Com licença, senhores. Ótimo, problema resolvido, amor. Eu fiz isso mesmo? Não, é melhor assim, porque agora não vamos mais nos... beijar por acidentes. Chega de confusão, chega de tanto sofrer. Chega, chega. Agora é outra coisa, mariposa. Chega, vamos. Chega, chega.